Pessoal, também é muito interessante aqui, ó Se eu não mexa as coisas que vocês não saibam, tá? Não vai apertando qualquer botão, leia primeiro direitinho Pra não dar B.O., tá bom? Aí aqui, esse... Esse aqui é pra você tirar a sua dúvida, tá? Clicou aí, ó Já apareceu aqui, você clica aí, ó Configuração Gerenciamento de inventário Que vai te dar tudinho, ó Terminal virtual Tá? Feito no outro aqui, ó Informação do trabalho Diagnóstico do sistema Informação sobre o GPS Direção Informação sobre a versão Aí tinha aquele zoom lá, ó Centralizar a visualização do mapa no veículo Segundo, seguindo uma orientação, operação, visualização do mapa Aí aqui, selecionar a camada visível do mapa Aí aqui, alternar para o modo de visualização do mapa Visualização em perspectiva Visualização superior Visualização para o norte Esse aqui é o zoom Diminuir o zoom Aumentar o zoom Aqui em cima Assistência Para trabalho Menu do campo Menu do trabalho Menu de linha de direção Menu de operação Menu de operação de direção Tá? Menu de operação E esse aqui Menu de ajuste Tá bom? Você está tirando a dúvida O que é sobre o piloto O que é auto-engate de direção Tá? Chaves principais Esse daí Aí eu clico aqui Esse pendrive É só para quando for resetar Ou tiver algum ponto Batido já, né? Tá no pendrivezinho Aí você coloca Pode trabalhar Aqui é a visibilidade do Do visor aí Aumentar E modo automático Tá? Aí você vai trabalhar com ele aqui Você tem que ligar ele, ó Aqui ele vai Se eu dar um clique para baixo Ele liga o satélite Tá? Ele agora ele acusa, hein? Não tem satélite Aí eu clico aqui E do outro clique Vai demorar um pouco E ele vai aparecer Aqui É ajuste de linha, tá? Você está aí Ele passa do dia para o outro E ele 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 sai Ele muda de direção Porque esse sinal aqui não é pago Ele é Está em autônomos Aí então você vem A ajuste de linha aqui Vai puxar a linha Centralizar ela, né? Puxa para um lado Puxa para o outro E é para estar mexendo a linha Aqui é por causa Que ele virou aqui Por causa Que eu tinha de ligar Do satélite, tá? Aqui é Esse aqui é a calibração De Dele andar Na linha Na posição certinha Então não ficar muito puxando Esse de cá aqui, ó Esse aqui é o Os que está erro aí Para poder Que não possa Que ele não está Podendo engatar a direção Por causa Que está esses erros aí Porque ele está de ligado E ele está só O monitor ligado E esse aqui é a calibração dele, tá? A bolsa Calibrado Está tudo Calibrado aqui E esse de cá Quando está em autônomos Ele não calibra Porque não é sinal pago, tá? Deixa eu ver mais Tem muitas coisas aí Que a gente está Explicando Mas a gente está Só mais ou menos aí Para você não se perder aí E for para puxar uma linha Essas coisas aí Eu explico Não é muita coisa difícil não Tá bom?